Oração preparatória Meu Santo Antônio dos mais carinhosos Caí vosso amante a Deus A vossa súplica, virtudes e a graça Caridade para com o próximo Mereceu durante a vida o poder de fazer milagres espantosos Nada a vós era impossível Se não deixaste sentir compaixão Pelo que necessitam do vosso eficaz intercessão A vós recorremos e vos imploramos Que nos abenestes a graça especial Que neste momento pedimos Ó bondoso e santo tal maturo Cujo coração estava sempre cheio de De sempre cheio Sem simpatia pelos homens Levai as nossas preces ao menino Jesus Que tanto gostava de descansar em seus braços Uma a uma palavra vossa Nos obre tenha de Deus a graça que pedimos Oração deste dia Ó Santo Antônio Ó Santo Antônio Grande doutor da igreja Que iluminastes e Vossos exemplos que nos conservam na fé católica Que convertei que estão fora na igreja e que estimam todos os erros Os obtém também que convernais e milagrosos Existe a justiça com ela e para o bem do povo Suplicas a Santo Antônio E no auge do furacão Sede o mar embravecido Todos os malis humanos Se moderam, se retiram Acuda aqueles que ouviram E tira dos paduanos Recupera-se o perdido Rompe-se a dura prisão E no auge do furacão Sede o mar embravecido Glória ao Pai, glória ao Filho Ao Espírito Santo também Glória ao Pai, glória ao Filho Agora sem fim Agora sem fim Amém Recupera-se o perdido Rompe-se a dura prisão E no auge do furacão Sede o mar embravecido Recupera-se o perdido Rompe-se a dura prisão E no auge do furacão E no auge do furacão Sede o mar embravecido Cantemos a ladanha Santo Antônio Santo Antônio rogai por nós Intercedem a Deus por nós Santo Antônio rogai por nós Intercedem a Deus por nós A dor do evangelho intercedem Povo abandonado intercedem Para sermos mensageiros Para sermos mensageiros Intercedem Para sermos mensageiros Intercedem Se sábio da verdade Se sábio da verdade Intercedem Para a igreja peregrina Intercedem Chaves namorados Intercedem Chaves em perigo Intercedem Santo Antônio rogai por nós Intercedem Intercedem A Deus por nós Santo Antônio rogai por nós Intercedem Intercedem A Deus por nós Irmão dos pequenos Intercedem Intercedem Os pobres e doentes Intercedem Os recenses namatidos Intercedem Os pobres e feridos Intercedem Intercedem Santo Antônio rogai por nós Intercedem a Deus por nós Santo Antônio, roguei por nós, intercedei a Deus por nós Mundo ser mais justo, intercedei, paz da humanidade, intercedei Sermos mais fraternos, intercedei, somos um pedido, intercedei Santo Antônio, roguei por nós, intercedei a Deus por nós Santo Antônio, roguei por nós, intercedei a Deus por nós Santo Antônio, roguei por nós, intercedei a Deus por nós Rogai por nós, Santo de Cristo, Santo Antônio Para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo, amém Cerremos esse momento em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém